oi galerinha do youtube, tudo bem com vocês? oi galerinha do youtube, tudo bem com vocês? hoje eu vou jogar a caverna um jogo muito assustador, só que ela é legal então gente, a gente vai jogar agora a caverna tem um jogo muito bem por ali uma história de sete pessoas e uma olhada em um lugar escuro em cada um dos seus corpos mas cuidado antes de julgar há um lugar escuro em seu coração também algum dia você vai encontrar descendo das minhas profundas procurando o que você deseja e você talvez não goste do que você encontre mas o suficiente sobre você isso é sobre eles ah, a viajante do tempo oi galerinha do tempo ela está aqui para o raior um milhão de anos no começo infelizmente para ela ontem foi um dia novo bom pessoal a gente vai pegar três pessoas deixa eu ver qual que eu vou pegar oi galerinha do tempo oi galerinha do tempo ela está no caminho de suas companheiros perdidos e de seu treinamento antigo mas não necessariamente em essa ordem oi galerinha do tempo ele se desce o seu mestre para que o oi galerinha do tempo na noite ele busca pela verdade o seu llama Então gente, a gente vai pegar só mais uma pessoa, mais uma não né, vou deixar esse aqui, vem um aqui, eu vou pegar o outro. Eu peguei três? Quatro? Ah, então gente, eu peguei quatro pessoas, só que as vezes eu pego quatro, porque tem dois menininhos grudados e tem duas, tem duas, e tem duas pessoas. Então gente, a gente tá quebrando aquela parte lá que eu disse, que meu pai mudou no começo. Fala oi pai. Oi, e aí pessoal? Então gente, a gente já passou por aquela parte, eu tô com a menina agora. Vamos puxar o negócio. Então gente, aquela ali é proibido três, só que enquanto eu tenho quarto, eu vou pular aqui. Ui, quase se quebrou a ponte, hein gente. Vamos pegar agora a outra pessoa, o velhinho. Depois nós vamos pegar os gêmeos. Bom gente, o velhinho tá descendo aqui as escadas, não precisa voltar lá e vamos pular de novo. Eita gente, a ponte já tá quase se quebrando. Só que já tem dois, vamos pegar os outros dois. Na verdade são quatro pessoas, só que era três e agora eu peguei quatro. Bom gente, não precisa voltar e nós vamos cair. Uh, que medo. Ah, gente, a gente caiu, que loucura. Que loucura, gente. O homem? Ele precisa de ajuda, gente. Vocês podem me ajudar? É claro. Seus troféus. Seus troféus. Seus troféus? Não. Ó, a guitarra, o troféu e aquela joia, lembra? Isso, você vai procurar, né? Então, gente, esse homem ainda tá chorando e eu tô tentando fazer algumas coisas, só que não adianta não. Vai me dar essa chave ou não vai? Vai me dar chave ou não vai? Bom, gente, ele deu a chave pra nós. A gente pegou a chave e vamos abrir um portão. Um portão bem grandão. Bom, gente, eu mudei pro Gênesis. Agora, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Vamos descer aqui. Então, gente, agora a gente vai precisar do velhinho. Pra descer. Calma aí. Bom, gente, a gente morreu, só que a gente tá de volta. Agora a gente vai abrir mais um. Vamos pegar a menina. Agora ela vai passar pelo portão. Espírito. Ufa, ainda bem que eu não morri, gente. Bom, gente, calma aí. Agora eu vou mudar pra pegar eles. Vou precisar do velhinho, né? Bom, gente, a gente vai ter que pegar algumas coisas lá em cima. Porque... Vamos ver algumas coisas aqui. Calma aí, preciso ver aquela foto de novo, gente. Bom, gente, a gente vai ter que arrancar isso daqui. Arranquei agora. Eu vou lá pra baixo e deixar a menina pegar. Vamos pegar os gemas aqui. Bom, gente. Ó. Depois que a gente pegar aquilo, nós vamos fazer uns negocinho. Só que é um pouco difícil. Bom, gente, eu tô um pouco bem porque tem que ser educado. Bom, gente, eu tô um pouco bem porque tem que ser educado. Vamos pegar um espinho, gente. De novo, gente. Ufa, ainda bem que a gente não morreu. Vamos ter que girar. Gente, agora nós vamos pegar aqui esse balde e colocar em algum lugar. Pronto. Pronto. Ainda a gente não colocou um negócio lá em cima e vamos ter que pegar uma bateria. Gente, agora a gente vai pegar alguma coisa lá embaixo. E vamos pegar uma linguiça para o cachorrão. Vamos pegar uma linguiça para o cachorrão. E vamos pegar uma linguiça. E vamos pegar uma linguiça para o cachorrão. E vamos pegar uma linguiça para dar uma linguiça para o cachorrão. bom gente agora vou ficar aqui e vamos pegar o velhinho para pegar essa bateria e colocar de volta vamos precisar dela de novo para funcionar o negócio gente esse é o melhor jogo que eu já joguei só que tem um outro eu ainda não sei como que funciona só que já aprendi um pouco gente olha o tamanho desse cachorro com joias ai 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 que medo vamos ver uma coisa aqui deixa eu ver uns dois né dois eu não quero morrer eu não quero morrer não morri não morri não morri não morri vamos deixar tudo para nós pegar um fósforo uma bom quer dizer eu morri gente sabe que eu vou sobreviver de novo agora a gente a gente vai pegar uma joia que linda pegamos agora vamos levar para aquele senhor eu não sei como que eu vou voltar lá para cima vou achar uma saída aqui calma ai colocar o velhinho aqui e agora é só passar vamos bom gente a gente subiu para cá de novo e o velhinho esqueceu da coisa dele tudo bem tudo bem a gente vai voltar para entregar uma coisa para o senhor rig aqui deixa eu ver onde vai ficar vamos subir nessa cora que a gente tinha vindo aqui é aqui subi aqui senhor bom gente a gente vai voltar para pegar uma guitarra que eu sei que tem alguma guitarra por aqui e aqui por ali na verdade por ali na verdade por ali na verdade Chegamos, vamos pegar esse troféu aqui dessa mulher feiona, vamos entregar mais um pra ele, ui o cavalo tá ali falta só mais um senhor gente eu já consegui dois troféus agora só falta pegar mais um peraí eu vou ir lá pegar vou pegar por aqui mesmo ai 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 Cadê a guitarra, moço? Ui, não, não! Nada ali, não! É por aqui! Vamos entregar esse outro troféu para o Sr. Hake. Vamos procurar o Sr. Hake, gente. Vamos procurar o Sr. Hake. Vamos procurar o Sr. Hake. Gente, a gente tá quase chegando o Sr. Henry Chegamos Vamos dar pra ver essa porta aqui Mas o que que tem que fazer? Tem que dar essa daqui Abriu Eu não vou na água Aqui não vamos na água Aqui não vamos na água Não tenho nada Eu acho que eles temos Não tem nada E o cara que faz A turista está escondendo Sosso Tudo bem, vamos vim pra cá Só que agora você vai ter que soltar, né menina? Poderoso Calma aí, deixa eu ver o que pode fazer Não, ela não pulou, vamos ver de novo Agora sim, ela pulou a gente Pouco, né? De quatro, né? Porque aqui tem quatro pessoas Corre logo menina Gente, a gente não quer morrer Não quer mesmo Hum, tá um pouco escuro aqui Ai, que legal E embaixo é mais legal do que lá em cima O bicho vai ter que ir lá em cima Meu Deus, esse quarto é uma quarta secreta Meu filho Bom, gente, meu pai me ajudou Só que não deu certo Né, pai? Então a gente vai ter que ir por aqui mesmo Pela, pela boca do dragão Hum Tomara que eu não tenha nada assustador aqui Mas isso já é assustador Hum Hum, o cheiro do cheiro de cana e do velho Pode significar apenas uma coisa O carnival está na cidade E você sabe o que esses três gostariam Até mais do que ir ao carnival? Sanequando no carnival Oh, come on Não tem desculpa É realmente É um crime de vítima Não como o crime Deve ser cometido De alguém Deve ser nameless Mas ele rima com Bill Hilly É uma chave Não tem desculpa O arpe Deve ser amado Deve ser amado Sebe O O O O gente aquela agora essa parte é muito assustadora não é pai a gente não sabe só que é um pouco né que eu não gostei dessa parte aqui é um pouco assustadora ah uns balunzinhos oi moça eu tenho que pegar o ursinho da moça calma aí, pega um balão aqui subir aqui calma aí pai, deixa eu ver o negócio ali em cima tem nada não é? não é? não é? não é? não é? não é? é? não é? não é? não é? não é? não é? não é? Vou pegar aquele marcado Ah, que legal essa escadinha aqui Não estão usando os ajustes Pronto Tem que dar mais uns ajustes Não Ah? Não Vou rodar de novo Gente Vou rodar de novo E o color é Blue Better luck next time Gente Tá no vermelho Ai 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 Encontrei só uma caixa vermelha Não faz nada com ela não Um beijo Um beijo chafrão Um beijo chafrão Que bom Dá um like no vídeo Pra quem gostou e assistiu E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal